Sejam muito bem-vindos ao canal Ludo Júnior Rosa do Deserto. Estamos aqui para falar sobre o nosso curso presencial. O nosso curso presencial vai acontecer no Hotel Jangadas, na Praia de Águas Belas, na Caponga, aqui no Ceará. O curso vai ser dia 23, dia 23 de outubro de 2021. Anota aí na agenda. Ele vai ser de 8 horas da manhã até às 18 horas. Após as 18 horas, a gente vai ter um coffee break, lá onde vamos todos nos confraternizar, conversar. Pela manhã, o curso vai ser inteiro, teórico, onde eu vou estar passando slides, apresentando tudo sobre o cultivo de Rosa do Deserto. E à tarde, a gente vai para a parte prática, onde a gente vai fazer um enxerto. O aluno, ele vai sair com o seu próprio enxerto, vai sair com a apostila, com o certificado e com o brinde. E ainda vai ter um sorteio lá, hein? Então, vai ser um momento muito especial aí para os amantes da Rosa do Deserto. Então, o Hotel Jangadas é lindo, é lindo. E no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui como é o hotel. Um vídeo feito pelo próprio hotel, para que vocês conheçam o Hotel Jangadas, na Praia de Caponga. Praia de Águas Belas, na Caponga, tá? É muito lindo lá, tá bom? Muito lindo mesmo. Vocês vão ver o vídeo e vão se apaixonar. Então, as pessoas que vêm de outros estados vão ficar hospedados lá no hotel mesmo. Vai ser muito bacana. Eu vou passar o final de semana lá. Vou na sexta, no sábado tem um curso e só volto no domingo. Então, vai ser bem legal. No domingo, a gente vai comer um peixinho lá na praia, né? Tomar um banho de mar. E aí, as pessoas que vão para o curso, a gente pode conversar mais sobre o rodo do deserto, que tiverem lá hospedados, tá bom? Vai ser massa, muito legal, muito legal, tá? Então, a gente vai aprender polinização, aprender as espécies, os cultivares de rosas do deserto. A gente vai aprender sobre os defensivos, sobre as doenças e pragas, sobre adubação, sobre substrato, né? Vai ser um curso que vai ser só um dia, né? Vão ser oito horas de aulas de curso, de cultivo de rosas do deserto, do qual vocês vão aprender o máximo possível, tá? Vai ser muito legal, muito legal, muito legal. Tá chegando a hora, tá bom? As informações, vocês vão ligar para esse número aqui, tá? Que é 859-8909-8302, que é o meu número, vocês vão falar comigo. Eu vou colocar que os interessados estão dentro de um grupo exclusivo dos alunos do curso presencial, tá bom? E a gente se vê lá, dia 23 de outubro, né? Um sábado, vai ser muito legal. E é isso que eu queria dizer, quero agradecer a Deus por tudo, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, por essa oportunidade de me encontrar com você lá no curso presencial. Muito obrigado, meu Deus. E muito obrigado a todos vocês que fazem o canal Leandro Júnior Rosas do Deserto crescer a cada dia mais. Fiquem aí com o vídeo do Jangada Hotel. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva. 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 E aí